Espírito Santo, eu te amo sim, Espírito Santo, Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma, pois a minha alma, tem sede de ti, tem sede de ti, Espírito Santo, Espírito Santo, opera em mim, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver, Espírito Santo, Espírito Santo, com o seu poder, renova o meu viver, Espírito Santo, Espírito Santo, minha solução, minha solução, resposta certa, na minha oração, Espírito Santo, Consolador, Consolador, Espírito Santo, Manancial de amor, Espírito Santo, Espírito Santo, com o seu poder, renova o meu viver, Espírito Santo, Espírito Santo, com o seu poder, renova o meu viver, Com o seu poder, renova o meu viver,